Já está disponível para celulares e tablets o aplicativo Carnê Leão para fazer o recolhimento mensal do imposto sobre a renda. A norma sobre o aplicativo da Receita Federal foi publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. O recolhimento mensal do imposto de renda de pessoa física é obrigatório para o contribuinte que recebe rendimentos de outra pessoa física ou vindos do exterior. Um exemplo é o pagamento de aluguel de imóveis. Todos os dados apurados pelo aplicativo podem ser armazenados e usados pelo contribuinte no momento em que ele fizer a declaração do imposto de renda de pessoa física em 2016. O uso deste aplicativo é opcional e ele pode ser baixado no site da Receita Federal. De Brasília, Daniela Almeida.